Muito boa tarde a todos e a todas, eu cumprimento Vossas Excelências de acordo com o protocolo já aqui enunciado, muito obrigada pela vossa presença, muito honram esta casa, muito obrigada aos meus ilustres bastonários aqui presentes, ao Sr. Presidente do Conselho Superior, ao Sr. Presidente do Conselho Fiscal e também a todos os membros sessantes e aqueles que hoje iniciam funções, Srs. Conselheiros de Ontologia, Conselhos Regionais, Conselho Superior. Muito obrigada a todos. Eu estou aqui num território completamente novo, porque eu não gosto de discursos lidos, mas hoje estamos aqui perante uma cerimónia protocolar e eu vou ter que ler um bocadinho. Não se assustem com o tamanho das folhas, porque eu é que vejo mal e tive que colocar a letra muito grande para conseguir ler. E então, digníssimos convidados e digníssimas convidadas, meus caros e minhas caras colegas. As minhas primeiras palavras são de agradecimento para todos vós que confiaram em mim, na minha equipa, para liderar os destinos da advocacia, fazendo cumprir um programa que foi sufragado por vós, que é ambicioso, mas que é essencial para o futuro da nossa profissão. Agradeço também a todos os bastonários e bastonárias que me antecederam, alguns os que estão aqui presentes e todos os que não estão connosco, mas que estão aqui plasmados. E ainda a todos os órgãos, sem exceção desta instituição. Conselhos Superiores, Conselhos Regionais, Conselhos de Diontologia e as delegações, que antes de nós lutaram para manter intocado o prestígio desta que é a casa de todos os advogados e de todas as advogadas. Dirijo também uma palavra de profunda gratidão a toda a minha família, a que aqui está presente, aquela que me acompanha a partir das estrelas, em especial à minha querida irmã e colega de profissão, que é e sempre foi a minha bússola. Aos meus amigos e às minhas amigas de toda a vida e também aos meus colegas de profissão, por todo o apoio e entusiasmo que sempre me concederam para poder abraçar esta aventura, que é também dos meus e das minhas ilustres conselheiras ali presentes. E que foram quem tornou possível a apresentação deste nosso projeto, desta nossa candidatura, que acabaram por sair vencedores nas últimas eleições. Como bem sabem, quer eu, quer a minha equipa, somos a viva prova que a democracia instituída no país há cerca de 50 anos se encontra enraizada na nossa sociedade. Está bem viva e de boa saúde em todas as instituições nacionais, garantindo que são elegíveis e participam em condições de igualdade na sua governação, através de sufrágio direto e universal, todos os advogados, todas as advogadas, independentemente da sua forma de exercício da profissão, do seu percurso académico, da sua origem pessoal. Tenho absoluta certeza que há 50 anos, uma mulher, filha de uma humilde cozinheira, afastada da escola aos 6 anos de idade por ser menina e de um modesto mecânico de automóveis que começou a trabalhar aos 10 anos de idade e ambos crescendo rodeados de uma pobreza severa, educada na escola pública, depois trabalhadora de estudante do regime pós-laboral, licenciada em direito do ensino cooperativo e sem quaisquer pergaminhos anteriores na profissão e exercendo a mesma em prática individual, jamais poderia ser eleita, como eu fui, bastonária da Ordem dos Advogados. Esta circunstância alberga por si só um brilho de esperança para todos os cidadãos e cidadãs deste país que hoje trabalham e lutam para garantir um futuro e uma educação melhor que felizmente deixou há muito de ser um privilégio de alguns e algumas e passou a ser cumprido como o que é, um direito constitucional de todos e de todas. É através do direito à educação, à justiça, à saúde e à previdência que construímos e garantimos uma sociedade mais igualitária, mais consciente e mais livre. E foi a luta pelos direitos humanos e de previdência da nossa profissão que nos trouxe a todos e a todas até aqui. Foi esta missão que abraçámos, eu e este meu Conselho Geral, que comigo hoje toma posse. A missão de garantir que os advogados e as advogadas deste país não mais sejam privados de poder exercer os seus direitos inalienáveis de parentalidade. Que os seus filhos e as suas filhas não possam ser impedidos de receber cuidados essenciais de que carecem quando nascem, porque uma justiça que para por quase tudo e por quase nada se recusa a reconhecer esta obrigação dos profissionais liberais que nela operam de acudirem às suas crianças. De acudirem às suas crianças, que são também as crianças de todos e de todas nós. E porque temos também que garantir que os profissionais não sejam obrigados a agendar sessões de quimioterapia entre diligências processuais, uma vez que não podem dar-se ao luxo de padecer de uma doença oncológica grave e incapacitante que os impeça de trabalhar. Enquanto não forem garantidos aos seus profissionais os seus direitos mais básicos humanos, a advocacia não é nem livre, nem autónoma, nem independente. E isso não pode acontecer numa profissão que tem custódia constitucional e é essencial à boa aplicação da justiça. E a justiça, como já aqui referi, é essencial numa democracia e num Estado que se quer de direito. É por isso essencial que essa justiça chegue aos cidadãos e às cidadãs, independentemente também da sua origem, dos seus meios económicos e do seu extrato social. E uma vez mais, é imprescindível a participação da advocacia neste acesso dos cidadãos e cidadãs à justiça. Já que é também uma atribuição desta Casa, plasmada no artigo 3º, a linha B do Estatuto da Ordem dos Advogados, assegurar o acesso ao direito nos termos da Constituição. Para que tal suceda com maior eficácia e democraticidade, é essencial rever as condições do acesso ao sistema de acesso ao direito e aos tribunais, tal como é fundamental garantir um verdadeiro acesso à consulta jurídica em todo o território nacional. E, por fim, mas não menos importante, garantir uma remuneração digna aos profissionais que estão inscritos no sistema. É ao Estado que compete, nos termos da lei, remunerar os profissionais que estão inscritos num sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Todos eles e todas elas, advogados e advogadas, como aqueles e aquelas que aqui hoje tomam posse. Incluindo a bastonária, que apenas deixou de estar inscrita porque vai exercer o cargo em regime de exclusividade. Relembro-se ainda que a própria tabela remuneratória, que não é revista há quase 20 anos, como é bom de ver, não garante adequada e digna retribuição que lhes é devida. Mas não são estes os únicos desafios que temos pela frente neste mandato que hoje iniciamos. Há que garantir a formação adequada dos estagiários e das estagiárias, que pretendem ingressar na provisão, a par da formação contínua de todos os profissionais que advogam no nosso país, porque só assim conseguiremos assegurar a elevada competência técnica que é essencial para o bom exercício da provisão. Esta é também uma das maiores preocupações deste Conselho-Geral. Uma meta não menos importante é a de regular de forma adequada a relação existente entre sociedades e os seus e as suas associadas. E bem assim, as relações de contratação de serviços entre pares. Não é possível que continue este vazio total de regras que mantém na terra de ninguém, principalmente a jovem advocacia, a quem não são garantidos os mais elementares direitos contratuais e que nos devem envergonhar a todos e a todas, tendo em conta as incumbências estatutárias no que tens a defesa da dignidade e prestígio da profissão e bem assim o respeito por valores e princípios deontológicos, principalmente entre pares. Estamos seguros que a advocacia estará ao nosso lado, apoiando a bastonária e o seu Conselho-Geral nestas batalhas e em todas as que forem necessárias travar, em nome da liberdade, da autonomia, da profissão, do seu fundamental direito de autorregulação e da sua total independência, recorrendo-se tal for necessário a todos os meios que estão ao nosso dispor para cumprir esse desiderato. Escreveu o sábio chinês Lao Tzu, no seu Tao Te Ching, que uma viagem de mil milhas começa com um único passo. O passo que hoje aqui damos não foi o primeiro, porém estamos cientes que será o definitivo para mudar o rosto da advocacia, asseverando que a mesma chega finalmente ao século XXI, completamente reconciliada com a dimensão e a dignidade humana dos seus e das suas profissionais. A minha última palavra é dirigida para o meu querido afilhado Santiago, que pese embora ainda não tenha o alcance da dimensão deste ato soleno, do alto dos seus maravilhosos 14 anos, espero que um dia recorde que esteve presente na Casa da Liberdade, a ver tomar posse a sua madrinha e todo o seu Conselho-Geral, que usou sonhar com um mundo melhor e vai agora ter a oportunidade de o começar a construir com muito trabalho, com muito desejo e empenho, mas com renovada esperança no futuro desta nossa nobre profissão. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença. Obrigada. 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 Obrigada.